Assim, tá? Essa é a parte lisa. A parte ondulada, que seria essa, a gente vai passar aqui, ó. A gente vai passando em movimentos circulares. Né? Usando o lado texturizado do disco. Dá pra ver, né? Passar suavemente e pôr igual no rosto. Fazer os cuidados. Eu, realmente, eu vou usar junto com a rotina, mas aqui eu só tô fazendo a demonstração. É claro que eu tenho que tá com o rosto... Limpo, né? Eu acho que, provavelmente, você usaria... Eu não sei como é que eu usaria, mas como tem que ser no rosto limpo, né? Porque eu já acabei de fazer o tratamento, né? Eu só tô fazendo a demonstração aqui. Sempre lembrando que esse lado liso você não usa. Você usa esse lado aqui, tá bom? Outra coisa muito importante desse produto, gente, é não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz. Eu acho que eu acabei colocando um pouco, mas... É... E da boca. E na pele irritável. Ou seja, mucosas, né? É evitar as mucosas, que é o nariz e a região da boca. É importante você evitar essas áreas, porque elas são muito sensíveis, tá? Uma coisa que eu recomendo é o batom da Renil ou algum outro tipo de batom enquanto você estiver fazendo uso desse tratamento. Porque mesmo que você evite essas áreas, vai ser importante usar, fazer o uso de algum batom hidratante, né? Então, é normal isso acontecer, sim. Enquanto você estiver fazendo o tratamento. Beleza. E evitar a pele lesionada. Eu, no caso, gente, eu já tô fazendo um método. Eu não tenho mais feridas, certo? Eu tenho essa marca. Se você for perceber na foto que tava... Tava bem doloroso. Então, é importante que você, primeiro, cuide das espinhas, né? Antes de fazer esse tratamento, porque, provavelmente, só pelo jeito, você não vai conseguir aguentar. Tipo, ele não arde. Esse produto não tá dentro. Mas eu tô sentindo um pouco de alergia aqui, porque eu fiz depilação agora e eu nem percebi isso. Mas é bom evitar, certo? Talvez seque um pouquinho vermelho daqui a pouco. No canal, eu tenho outro canal, em que eu falo um pouco sobre o método das quatro etapas para o rosto, né? Que eu faço uma rotina de cuidados aí pro rosto. Pra cuidados do rosto, pra tratamento de mancha. Fiz um resuminho super interessante aqui. Tem um link aqui na descrição. Um pouquinho desse resumo que eu faço de cuidados para a pele. E aí, eu vou aproveitar hoje pra mostrar o resultado que eu vou ter com o Clio Emerges, tá? Aquele produtinho que eu já disse. Eu especifiquei uma vez aí no canal. E é o seguinte, eu vou aproveitar aqui hoje, que tá bem inchado o meu rosto, pra mostrar a eficiência desse produto. Mas não é porque eu uso. Então, gente, apresentando aqui o produto que eu tô falando, é esse aqui. Essa noção de tratamento intensivo. Tratamento cosmético intensivo. Esse aqui, ele realmente dá um bom resultado pra marcas muito, sabe? Marca de aracne e redutor de espinhas, tá? Olá, olá, pessoal. Tudo bom? Vamos apresentar os 30 discos, tá? Aqui, o clareador e textura uniforme. Peeling, rejuvenescedor avançado, tá? Aqui os discos. Aqui a caixinha. Vou apresentar pra vocês. Vou ler um pouquinho mais o rótulo, mas vamos direto ao assunto, né? Só lembrando, gente, que eu vou apresentar no próximo vídeo, um trechinho aqui mesmo, o que que tem de variedades, o que que tem de novo dump aqui nessa caixa de bombas da Mistley. Eu já tenho gravado aqui no canal as variedades que tem aqui na Lacta. E dessa vez, a gente vai poder conhecer o que que tem de novidade na Mistley. E também, gente, eu vou apresentar os produtos pra cabelo que tem de recente, que eu vou estar usando atualmente. Vou mostrar alguns produtos daqui a pouquinho também. Isso aqui é só uma amostra dos produtos que nós estamos mostrando, né? Essa novidade aqui, ó, também dá o serve. Tá? Produtos voltados para cabelo com hidra e alurônico, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre esse produto, né? É muito recente. E também mostrar outros produtos que já acabaram, né? Como é o caso desse Summer Edition. Eu vou mostrar também os produtos que usei há um tempo ou menos atrás. Então, fique ligadinhas aí. E mais uma coisa, gente. Mais um recadinho importante, né? Pra você ficar por dentro também das dicas que eu tenho aqui. Porque no meu canal eu tenho outro canal. E que eu falo um pouco sobre o método das quatro etapas para o rosto, né? Que eu faço uma rotina de cuidados aí pro rosto. Pra cuidados do rosto. Pra tratamento de manchas. E vou mostrar aqui uma foto de como é que tava essa mancha antes, né? E eu fazendo uso dessa rotina. Aí eu tô obtendo bons resultados. Então, pra você ficar ligadinha aí, eu faço um pouquinho do resumo. E eu vou ter uma comunidade na Sparkly, gente. E é por lá que eu vou estar postando os produtos que eu vou estar utilizando nessa rotina. Que realmente funciona, tá? Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. O resultado. Eu tô realmente percebendo uma certa mudança aqui nas marcas, né? Aqui eu tô mostrando um pouco algumas fotos que eu tinha um tempo atrás. E eu já tô voltando a fazer essa rotina. E realmente eu gostaria muito que você também pudesse saber um pouco dessa rotina aí de cuidados, né? Eu fiz um resuminho super interessante aqui. Tem um link aqui na descrição. É um pouquinho desse resumo que eu faço de cuidados para a pele. Então, vamos lá, gente. Eu vou apresentar aqui esse potinho com os discos. Eu tô abrindo pela primeira vez, tá? Enfim, ele vem lacrado. Tá bom? Vamos mostrar. Eu vou abrir aqui. Eu já li o modo de usar e mostra que tem que ser usado em dias alternados, de manhã ou à noite. Como eu faço uso do método, eu vou usar junto ao método, então eu vou usar conforme o que eu estava fazendo no método. Aí, no modo de usar aqui, mostra a gente que a gente usa o lado texturizado do disco. Ele é molhado aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tá bem... Ele tá bem... Deixa eu pegar aqui. Ó. Ele é assim, tá? Essa é a parte lisa. A parte ondulada, que seria essa, a gente vai passar aqui, ó. A gente vai passando em movimentos circulares. Passar suavemente e pôr igual no rosto. Eu não sei se é em... Passar suavemente e pôr igual no rosto, em movimentos circulares, evitando a área dos olhos. Aí você passa no rosto e pescoço. Eu acho que... Não sei se passa também na testa. Você vai passando bem suavemente. E deixa até secar. Eu já lavei meu rosto, né? Eu já passei filtro solar. Tá? Então a gente costuma... Fazer os cuidados. Eu realmente eu vou usar junto com a rotina. Mas aqui eu só tô fazendo a demonstração. É claro que eu tenho que tá com o rosto... Limpo, né? Eu acho que provavelmente você usaria... Eu não sei como é que eu usaria. Mas como tem que ser no rosto limpo, né? Porque eu já acabei de fazer o tratamento, né? Eu só tô fazendo a demonstração aqui. Você usa... No rosto limpo. Pronto. Aí você faz. Deixa um tempinho até secar. É assim que funciona. Então... Sempre lembrando que esse lado liso... Você não usa. Você usa... Esse lado aqui. Tá bom? É isso aí. E aí... Eu não sei se aqui vem algum líquido, né? Mas eles vêm úmido, certo? Pois bem. Ele... Aí você deixa um tempinho. E espera absorver depois. Né? Aí você evita a área dos olhos. Espera alguns instantes para que o produto seja absorvido pela pele. E não enxaguar, tá bom? É importante que você... Ao esperar secar, você não enxagou. Então, provavelmente, você não pode usar... Você pode usar com a pele limpa e seca, né? Mas você não vai lavar. Tipo, você não vai... Você primeiro lava. Você primeiro limpa o rosto. Depois você passa o produto. E não... Não retira, tá bom? É... Continua com o seu tratamento. Cosméticos, hidratantes. Renew preferível. Então, você vai usar ele junto ao seu... Sua rotina de cosméticos. Tá bom? Vou deixar a embalagem aqui. É a primeira vez que eu vejo um produto, assim, de plástico, né? Que eu vejo um... Envasado no plástico, né? Mas ele é muito cobiçado, né? Ele não vem naqueles produtos bem modernões da Renew, né? Que é de cerâmica. Esse aqui é em plástico. Mas eu diria que ele é bem cobiçado mesmo, né? Tem... Tem dias que se você pedir em oferta... Você tem que esperar pra próxima vez. Porque eu realmente eu tive que esperar uma outra campanha pra poder comprar, né? Porque acabou o estoque rápido, né? Então, vamos lá. Bem, gente. Eu li um pouquinho, né? Em dias alternados pela manhã ou à noite, aplicar na pele limpa e seca. Me lembrando. Se eu vou tentar limpar e seca. Usando o lado texturizado do disco. Passado suavemente por igual no rosto e pescoço. Em movimentos circulares. Evitando a área dos olhos. Esperar alguns instantes para que o produto seja absorvido pela pele. E não enxaguar. Contendo em conselho, o tratamento cosmético hidratante Renew preferido. Belezinha? Vamos ler alguns outros detalhes, né? Ele é um produto inflamável, tá? É inflamável. Uso externo. Não ingeri. Em caso de contato acidental com os olhos, né? Você tem que lavar com abundância e chamar, né? Suspender o uso. Há vindo irritação. Procurar uma orientação médica. Não tem esses detalhes importantes para você ficar atento aí. E atento. Tá? Outra coisa muito importante desse produto, gente. É não aplicar nas pálpebras. Nos cantos externos do nariz. Eu acho que eu acabei colocando um pouco, mas... E da boca. E na pele irritada. Ou seja, mucosas, né? É evitar as mucosas. Que é o nariz e a região da boca. É importante você evitar essas áreas. Porque elas são muito sensíveis, tá? Uma coisa que eu recomendo é o batom da Renil ou algum outro tipo de batom enquanto você estiver fazendo uso desse tratamento. Porque mesmo que você evite essas áreas, vai ser importante usar. Fazer o uso de algum batom hidratante, né? Então, é normal isso acontecer, sim. Enquanto você estiver fazendo tratamento. Beleza. E evitar a pele lesionada. Eu, no caso, gente, eu já estou fazendo um método. Eu não tenho mais feridas, certo? Eu tenho essa marca. Se você for perceber na foto que estava, estava bem doloroso. Então, é importante que você primeiro cuide das espinhas, né? Antes de fazer esse tratamento. Porque, provavelmente, você não vai conseguir aguentar. Tipo, ele não arde. Esse produto não está dentro. Mas eu estou sentindo um pouco de alergia aqui. Porque eu fiz depilação agora e eu nem percebi isso. Mas é bom evitar. Talvez se que um pouquinho vermelho daqui a pouco. Mas, né? A gente é feito. Tá bom? Então, é isso. Provavelmente, esse produto você primeiro tem que cuidar dos ferimentos, né? Muitas vezes eu estava com espinha. É importante você primeiro cuidar antes dessas inflamações. Para depois poder cuidar das marcas. Porque esse produto é indicado para clareamento, né? Então, é bom, é importante você primeiro evitar usar quando tiver inflamação no rosto. Vamos lá. Outra coisa muito importante, gente, é evitar a exposição ao sol, né? Exposição solar durante o uso do produto. Então, é muito recomendado que você fique em casa. Se você usa durante o dia ou melhor à noite. Tá bom? Aplicar pequenas quantidades de produto em dias alternados. Tipo, um dia sim, um dia não. Você faz isso. E... Durante a primeira semana de uso, você aplica pequenas quantidades de produto em dias alternados. Nas primeiras aplicações, poderão ser observadas sensações transitórias de ardor, pinicação ou ressecamento da pele. Tá bom? Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica. E para uso durante a gravidez, consulte um médico. Não usar em crianças. Tá? É importante evitar isso. Atenção, esse produto contém alfa-hidroxiácido, que pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol. E a possibilidade de queimaduras solares, né? Queimadura solar. Use protetor solar e evite exposição ao sol durante o uso do produto. E uma semana após. Mantenha longe do calor da chama, evite calor excessivo. E mantém a embalagem bem fechada, longe do fogo. Tá? Belezinha? Então, gente. Uma coisa bem interessante é que eu já fazia uso de outro produto, que tem quase as mesmas funcionalidades que esse. Era uma garrafinha. Não sei se vocês lembram, na época, que era pra acne. Tá? É, realmente, me lembro um pouco desse produto. E ele realmente era muito milagroso. Tipo, no dia seguinte você via uma melhora assim na acne. Pelo menos esse produto não é voltado pra acne, né? Ele é mais voltado para clareamento, né? Mas esse produto era excelente, gente. Ele era tipo efeito cinderela mesmo. Porque você deixava ele à noite, no rosto, e você já acordava com menos acne. Eu sempre sofri com acne, então, pra mim, era ótimo. Aquele produto, pena que a Avon não teve mais aquele... não revendeu mais aquele produto, mas eu gostava bastante. Vamos lá, gente. Os discos para peeling rejuvenescedor avançado são projetados para promover resultados comparáveis ao de um peeling profissional com ácido glicólico a 35% em seis atributos. Textura, clareza, uniformidade do tono de pele, pigmentação, tamanho de poro e fotodano geral. Desenvolvido por cientistas da Avon, no Avon Skin Care Institute, ele contém nosso mais alto nível de ácido glicólico, um dos ingredientes de cuidado com a pele mais recomendados por dermatologistas para produzir um efeito de resfoliação controlado na pele, refinando e renovando a aparência de sua superfície. formulado com o nosso exclusivo complexo multi-áxido 5, né, que contém os ácidos glicólico e alurônico trioxaundecanedioico, é um nome bem esquisito, diopropionico e salicílico. Essa fórmula eficaz foi desenvolvida para remover células mortas e revelar uma pele renovada, clinicamente comprovado que retexturiza a pele, reduzindo as linhas de expressão e as imperfeições, ajudando a uniformizar o tom de pele. 100% das mulheres testadas apresentaram uma melhora na uniformização do tom da pele após 7 semanas de aplicação em dias alternados, tá, é bem importante você levar em conta isso, em dias alternados. Resultados baseados em estudos de eficácia clínica realizado nos Estados Unidos e na América, conduzido por dermatologistas, durante 7 semanas, com 64 mulheres entre 30 a 55 anos. Eu já estou nos meus 30 anos, então já beleza. E comparado com peelings profissionais de ácido glicólico. Tá bom? Esses são alguns detalhes. Mais de 25 anos do Avon Skincare Stricted, mais de 100 patentes e caixa reciclável. Tá bom, gente? Essas foram alguns detalhes sobre o produto. Ele absorve, eu já percebi que ele absorve bem. Ele fica um pouco pegajoso, tá? Mas conforme você vai fazendo uso dos outros cosméticos, né, então você vai fazendo o uso, né, ele vai se absorvendo, né. Mas nesse momento agora eu já podia estar usando outros produtos, tá, porque realmente já absorveu o produto. Tá? E ele não irrita, tá, gente? Que fique bem claro, pelo menos agora, nesse momento, não tá irritando. Mas conforme você vai passando as semanas, pode ser que como, conforme mostrou aqui na caixinha, você sinta, assim, aquela sensação de pinicação, né, isso é resultado do tempo que você tá usando durante esse tempo, né. Durante sete semanas, enfim. Tá bom? Então, aqui, queria mostrar também como é que tá a minha pele, né, eu tenho poros, enfim, tá. Mas é importante você evitar usar na pele ainda com algum tipo de inflamação, que não é o meu caso, tá. Eu já tava com a inflamação aqui, mas já cicatrizou, né. Agora, eu obedei os resultados conforme eu uso, tá bom. Então foi isso, gente, um pouco sobre o produto que eu falei pra vocês. Tá. Ele não tem um cheiro, assim, desagradável. Ele não tem um... ele tem um cheirinho forte, né, mas não é um cheiro desagradável, não é um cheiro muito forte, não. Sabe aquele cheiro de conserva, de ervilha? Eu acho que lembra um pouco... Eu tô tentando lembrar alguma coisa, assim, com a conserva, mas... Lembra um pouco, por exemplo, quando você faz vinagrete. É mais ou menos um cheiro assim, sabe, eu não lembro muito bem, não. Mas lembra um pouco aquele cheiro de conserva. Mas não é nada que seja tão incômodo assim, não, tá. Vamos lá, gente, vamos para os próximos produtos. Eu já falei um pouco sobre o produto. Eu comprei na promoção, gente, eu comprei esse produto na oferta. Comprei na oferta. Eu não sei qual foi o preço, mas eu comprei em uma super oferta. Em uma campanha aí, certo? Então vamos lá, gente. Vamos para os próximos vídeos. O que é que eu vou estar postando nos próximos vídeos, tá. Vou usar um pouquinho aqui do Retsona. Retsona, gel, gel higienizante, né. Belezinha. Bem, gente, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando um pouco sobre o olhinho que eu tô usando no momento. O olhinho capilar. Esse aqui da Match, da Boticário. E o que eu tava usando antes era esse, né, da Avon. Gostei bastante desse aqui, da Argane Camélia, tá. Outro dos produtos que eu vou ficar usando, o que eu vou estar falando nos próximos vídeos, gente, é sobre esse condicionador. Os novos produtos que eu estou usando no momento, né. Esse produto também. E vou falar sobre os outros produtos que eu já tava usando, que já acabou, né. Que é o caso desse aqui, que parece que agora a nova embalagem é essa aqui, hidrocauterização, né. Porque isso aqui é a hidrocauterização, parece que é a nova embalagem. Antiga embalagem era essa, né, já acabou praticamente o produto. Até o que eu vou dizer agora, né. Então é isso, gente. Vai ter algumas novidades nos próximos vídeos. Eu convido você a assistir, tá. Vou dar um pouco de minha opinião sobre a caixa de chocolate, né. Conforme eu já falei, né, o que eu tenho de novidades aqui, desodorantes, né. Vou falar nos próximos vídeos, que é os meus favoritos do momento. Nos próximos vídeos aí eu vou falar um pouco sobre esses produtos, tá bom. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom. Então é isso. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.